É uma mobilização gigante da comunidade do São Corrado, as pessoas fizeram uma grande roda nesse local onde tem ali uma farmácia, São Corrado, já chegando ali no Orlando Dantas, você confere na tela agora, põe na tela aí o que aconteceu ontem à noite na José Carlos. Corrado resolveu mostrar sua força, comunidade unida jamais será vencida, o povo unido jamais será vencido, o povo unido jamais será vencido, o povo unido jamais será vencido, vamos à luta e boa noite a todos. Você está vendo acontecer ontem à noite, a gente costuma ver muita manifestação, mas me impressionou o grau de organização, de união das pessoas lá no São Corrado. Teve protesto pela manhã, teve protesto à noite, as pessoas querem uma ação da SMTT e quem sabe a construção de uma passarela. Esculpe, você conhece Salvador? Conhece Salvador? Beleza. Salvador você vai lá e aí quando você passa tem uma passarela, com seis meses tem outra aqui para fazer uma demorar dez anos, aquela aí saindo de Aracaju ali. Mesmo assim ninguém passa por cima da passarela, então as pessoas querem ali no São Corrado uma passarela. Ela pergunta aí, as pessoas vão passar por cima da passarela ou tem que fazer a passarela e botar aquela grade no meio para que as pessoas utilizem a passarela. Nós vamos continuar acompanhando este assunto lá do São Corrado, a manifestação, manifestações, porque foram duas, uma pela manhã e uma outra manifestação que aconteceu à tarde. E você acompanhou tudo aqui na TV Atalaia, a TV do Sérgio Panos. Olha, nós vamos mais uma vez mostrar...